E continua a onda de demissões nas gigantes da tecnologia. Depois da Amazon, Twitter e Meta, hoje foi a matriz do Google que anunciou um plano global para cortar 12 mil vagas de trabalho. De acordo com a empresa, é uma consequência do que o setor tem vivido. A Alphabet, empresa matriz do Google, comunicou aos funcionários sobre a demissão através de um e-mail. A empresa afirmou que fez uma rigorosa revisão em todas as áreas e atividades da companhia antes de tomar a decisão. O anúncio do Google é feito um dia após a Microsoft divulgar o seu plano de demissão de cerca de 10 mil trabalhadores pelo mundo nos próximos meses. Outras grandes empresas como a Amazon, o Twitter e a Meta também já haviam informado os cortes sobre a justificativa de que o setor estaria enfrentando situações turbulentas. O novo corte do Google de 12 mil empregos deve representar 6% dos funcionários contratados pela empresa em todo o mundo. As demissões devem ocorrer em todas as unidades e mercados da Alphabet, mas outros setores como recrutamento e projetos também devem ser afetados.